Meu nome é Fernando Magrin, eu sou analista de vendas corporativa para American Airlines, atendo a América Latina e nas horas vagas eu sou a drag queen Mama Darling. Eu estou na American Airlines desde 1996, eu trabalhava antes numa outra empresa dentro do aeroporto de Guarulhos, quando eu consegui um emprego na American, ninguém sabia da minha vida se eu era gay, se eu não era gay, se eu tinha namorada ou namorado, eu não me abria com ninguém, eu só fazia o meu trabalho. Não podia falar no final de semana o que fiz, com quem saiu, onde fui, na casa de quem, e na American eu senti um ambiente mais propício a isso e pude ser quem eu sou abertamente, sem sofrer nenhum tipo de chacota, nenhum tipo de piadinha. O ambiente já me levava também a me sentir bem, porque eu sabia que vários ao meu redor falavam dos seus namorados, das suas namoradas. Eu sempre pude ser quem eu sou e acho que assim eu trabalhava melhor e trabalhava mais feliz, tão mais feliz que estou há 20 anos na mesma empresa. Eu e meu parceiro, a gente criou o bloco Mio Queens, é um bloco de carnaval, a gente estreou esse ano no carnaval paulistano e pro bloco eu criei uma personagem, a drag queen Mama Darling. Pela faixa etária do bloco ser mais novo, uma faixa etária mais nova, eu virei a mama de todos eles e trato todo mundo com os meus filhinhos e as minhas filhinhas. O pessoal do trabalho simplesmente viveu o Mio Queens comigo desde o final do ano passado até hoje. Eles se envolveram tanto comigo na história e me apoiam tanto e gostam tanto, que a mãe de uma das minhas amigas do trabalho fez o meu vestido da última festa, que foi um arraiá dos Mio Queens e era um vestido de caipirinha. A Mama Darling no meu dia a dia, ela é uma pessoa leve, é uma mama. Então, qualquer dificuldade aqui, eu acho que eu já trato como uma grande mãe, que abraça todos com carinho de mãe, a mama, a Mama Darling. Muito obrigado! Obrigado.